Olá, mulherada! Então, gente, hoje, especialmente hoje, é dia da mulher. Eu sei que vocês vão estar vendo esse vídeo depois, mas hoje, quando eu estou gravando, é dia da mulher. Então, feliz dia da mulher para todas nós. Então, gente, a nossa vida é muito corrida hoje em dia, né? A gente vive correndo por tudo, estudar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar do tudo. E a gente, às vezes, esquece de cuidar de nós mesmas. Isso por dentro, por fora, de todos os modos. Inclusive, eu, mesmo eu que vivo da minha imagem, né? Eu esqueço, às vezes, de cuidar de mim por conta dessa correria que é a nossa vida. Então, eu tirei essa semana para cuidar de mim. Então, por isso, eu vou fazer um vlog, que eu quase nunca faço aqui para vocês, né? Mas farei um vlog dessa semana, de eu cuidando de mim, um pouquinho por dia. Então, eu vou fazer meu cabelo, vou fazer meu rosto, vou fazer um monte de coisa e vocês vão comigo, tá bom? Então, acompanha aí. Estou indo para a minha primeira parada do dia, vocês já vão ver. Peguei uma chuva horrorosa, mas é isso que a gente faz, né? Porque a gente se esforça para conseguir aí cuidar da gente. Então, gente, cheguei. Agora eu vou aqui fazer uma escova nutre para estar bem bonita, com o meu cabelo maravilhoso. Então, vamos entrar? Vamos, vamos? Olha lá, gente, acabei de sair do salão. Olha que o meu cabelo está bonito, agora no sol, que radiante. Então, eu fiz o cabelo com o Mike, que está procurando alguém para fazer uma escova super bonita. Procura ele, é maravilhoso, adorei ele. Tem um tratamento super VIP, super fofo, realmente super recomendo. E agora, o próximo dia de beleza vai ser amanhã. Então, vamos lá. Então, gente, segundo dia. Ontem cuidei dos meus cabelos e hoje estou chegando aqui para cuidar do meu rosto. E vocês sabem que eu sou muito alérgica, que eu tenho muitos problemas com produtos e com tudo isso. Então, eu tinha que escolher um lugar que eu não tivesse problema. Estou aqui na clínica e vou agora preparar aí meu rostinho sem ter problemas com alergia. Gente, acabei de terminar o meu tratamento aqui na clínica. Já estou com a pele linda e maravilhosa, hidratada, perfeita. Então, se vocês estão procurando alguma marca, alguma empresa, alguma coisa nesse nível que não dá alergia, com certeza vocês só procurarem a clínica, que com certeza vocês não vão ter alergia. Os produtos cada vez melhores, maravilhosos. Tenho certeza que vocês vão gostar tão bem. Gente, cheguei aqui na clínica autoestima e hoje vou cuidar do meu corpito. Então, fica aí para vocês verem o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer hoje. Máquina maravilhosa. Vou ficar magra. Então, gente, cheguei em casa. Foi tudo ótimo. Não doi nada para fazer isso. Adorei. Eu perdi 2 centímetros de cada parte que eu fiz. Então, perdi 2 centímetros de barriga, perdi 2 centímetros de perna, que foi onde eu fiz. Amei na hora. Tipo, muito legal. Então, estou super satisfeita. Obrigada, da autoestima mesmo. Adorei. E espero que vocês tenham gostado. Agora estou pronta para o meu fim de semana toda bela, dos pés à cabeça. E eu também estou no Instagram e no Facebook como Bianca Conturci, no Snapchat como BiaSBC e no Twitter como Blog Dicas da Bia. Beijo. Tchau.